Gente, depois que o Facebook abriu as suas ações para a Bolsa de Valores, não se fala mais em outra coisa. Mas afinal, o que é essa Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um ambiente onde pessoas que possuem capital, possuem dinheiro em uma reserva, elas podem usar para diversificar seus investimentos. Ou seja, a maioria da população brasileira investe hoje em poupança, todo o dinheirinho que sobra ela bota na poupança. Mas existe também outro tipo de investimento, sendo que um deles é a Bolsa de Valores, onde você pode investir na valorização de empresas brasileiras. Sim, mas quem pode investir nessa Bolsa de Valores? Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma reserva de capital, tenha um dinheirinho guardado, ela pode investir na Bolsa de Valores, certo? É importante frisar que cada vez mais os jovens procuram a Bolsa de Valores, principalmente por ser um investimento de longo prazo. Ou seja, quanto mais novo você inicia esses investimentos na Bolsa, maior é a chance de você obter um capital mais forte, um capital mais valorizado no futuro. Mas não é só eu que tenho interesse em saber sobre a Bolsa de Valores, não. Muitos jovens também têm dúvidas. Qual é o valor mínimo para estar se tornando investidor em Bolsa de Valores? Algumas corretoras, elas exigem um valor mínimo, certo? Principalmente para a liberação de alguns softwares, alguns artifícios, alguns suportes que a corretora proporciona. Mas o valor mínimo interessante, a partir de R$ 3.000, R$ 5.000, o jovem tiver essa quantia, já dá para iniciar esses investimentos na Bolsa. Como ocorrem as operações de compra e venda na Bolsa de Valores? Ocorre através de dois segmentos, certo? Primeiramente, o investidor precisa abrir uma conta em uma corretora de valores. Ela não pode, independentemente, negociar essas ações. Tem que ser através de uma corretora de valores, certo? Segundo, tem duas formas. Tem a mesa de operações, onde você pode ligar para a corretora e solicitar uma ordem, certo? E pedir se quer comprar ou se quer vender e a pessoa que, o corretor responsável vai realizar para você. Ou segundo, existe uma nova forma, que é até a mais preferida pelos jovens, que é o Home Broker. Home Broker é um software onde você, da internet, através de um computador com internet, você pode acessar esse software e realizar suas negociações de compra ou de venda, certo? Na Bolsa de Valores, sem o auxílio de ninguém, caso você tenha autonomia para realizar esses investimentos. Quais os cuidados que os iniciantes devem tomar? Primeiramente, procurar uma qualificação. A Bolsa de Valores é um investimento um pouco mais complexo. Não deixa de ser fácil, mas também você precisa conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as empresas, procurar inicialmente o suporte de pessoas qualificadas, como um economista, por exemplo, ou uma empresa qualificada, para você não iniciar na Bolsa de uma forma aleatória. Você precisa ter alguns cuidados, certo? Porque é um mercado, queira ou não, volátil. Tem um histórico de rentabilidade muito bom, apesar de todas as crises hoje, ela ainda tem um, desde o início, desde a Bolsa de Valores, ela tem uma rentabilidade maior do que a poupança. Então, é muito interessante. Porém, você precisa ter esses cuidados, porque é um mercado bastante volátil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho